Eu, quantas vezes eu já entrei E eu confesso que eu não sei Se o que é isso que eu lembro Eu, já não tenho aonde ir Eu, por isso eu vim aqui Pra tentar mais uma vez A vida que eu quero Ficar de Cristo pra viver a vida O meu recado é mais pra na sofrida Eu, quantas vezes eu já entrei Oh, 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 oh A vida é vida A vida é vida Não é vida sem o teu perdão Não é vida mais a salvação Eu, estou hoje e quero te ensinar Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver E chegueu de novo Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver E chegueu de novo Eu quero morrer Eu, que quero morrer Eu, que quero morrer Eu, que o meu capítulo Eu, que o meu capítulo Eu morri, eu morri, mas no filho eu tudo errago E eu sempre encontro no quarto, todo o mesmo peito meu Eu sempre te errar, me dá difícil pra me ver a vida O meu pecado é mais pra dar sofrida Eu penso a Deus pra me libertar A minha vida não é vida sem o meu perdão Tu és o que eu ainda faz a salvação Hoje foi o que eu quero demonstrar Se eu tiver outra chance, eu serei no mundo em novo Vou voltar pra minha igreja, vou voltar pra meu corpo Vou dizer pra todo mundo que eu tenho, só a dor Eu tenho uma nova história Ondeu a nossa glória Ondeu a nossa glória E aceita de novo Me salva de novo Eu quero morrer Eu quero morrer Eu sei que eu te dou Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero morrer Eu quero viver E sei que eu te dou Me salva de novo Eu quero morrer Obrigado.